Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Vamos até a vizinha Colômbia entender o processo de paz. Plata, plomo ou play. Um plebiscito nacional ocorreu na Colômbia recentemente que discutia a aprovação de um acordo de paz entre o governo do país e a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecidas pelo acrônimo FARC. A maioria dos votos decidiu por não aprovar aquele acordo, e você certamente viu isso nas notícias. Para entender esse conflito que chamou a atenção até do Chuck Norris, vamos voltar um pouco no tempo. A Colômbia tem cerca de 48 milhões de habitantes, e muita história. Seu nome é uma ideia do revolucionário Francisco de Miranda, e é uma homenagem ao Cristóvão Colombo, o navegador genovês que chegou desse lado do Oceano Atlântico em nome da coroa espanhola. Parte dessa história é marcada por vários conflitos sangrentos. Podemos dizer que a Colômbia está em sua quinta guerra civil, a primeira na época da dissolução da antiga Gran Colômbia, em 1830. Outro conflito interno foi quando rebeldes panaménios apoiados pelos Estados Unidos declararam independência. O atual Panamá era parte da Colômbia, e os Estados Unidos desejavam construir o canal que você conhece, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. As outras guerras estão ligadas. Para entendermos a atual sociedade colombiana, precisamos voltar a Guerra dos Mil Dias, que parece nome escrito pelo Tolkien, mas aconteceu entre 1899 e 1902. Foi um conflito entre as duas alas da oligarquia que governava a Colômbia, cujo estopim foi a queda do preço internacional do café. Os liberais acusavam os conservadores de manter o poder político por eleições fraudulentas e de centralizar demais o poder. O choque entre milícias liberais e milícias conservadoras matou 4% da população colombiana e acabou com uma vitória conservadora. No Brasil atual, imaginem oito milhões de mortos em três anos. Esse conflito é tão importante na formação da Colômbia que é frequente nas obras do escritor Gabriel Garcia Marques, que nasceu no país e ganhou o Nobel de Literatura. Em 1930, após cinco décadas de domínio conservador, os liberais vencem as eleições. Três anos depois, um liberal radical chamado Jorge Eliezer Gaitan funda o movimento Unión Nacional de la Esquerda Revolucionária. Os liberais ficariam no poder até 1946, com a situação política continuando radicalizada. Após o retorno dos conservadores ao poder, Gaitan era o candidato liberal a presidente, quando foi assassinado em 1948. O assassinato, que até hoje é cercado de teorias e conspirações, foi o estopim para uma revolta popular chamada Bogotá, que destruiu quase toda a capital da Colômbia e deixou milhares de mortos. Isso marca o início de mais um período de guerra civil, conhecido como La Violencia. Entre 1948 e 1958, os liberais e os conservadores guerraram especialmente nas zonas rurais do país, causando cerca de 200 mil mortes. Por qual motivo eu citei que La Violencia foi especialmente nas zonas rurais? O conflito originou diversas milícias no interior do país. Grupos paramilitares ligados aos conservadores, guerrilhas liberais e grupos armados comunistas. Após um golpe militar e posterior formação de um governo de coalizão entre conservadores e liberais moderados, muitos desses grupos não desejavam se render ou perder as posições de autoridade que conquistaram no interior do país, especialmente nas regiões ricas que produziam café. Com a Guerra Fria, o governo, apoiado pelos Estados Unidos e pelos grupos paramilitares, buscava reprimir os grupos de esquerda, que por sua vez começaram a se unir e tentar derrubar o governo. Um dos líderes desses grupos era o liberal Manuel Marulanda, conhecido como Tirofirro, bom de mira mais ou menos. Com La Violencia, ele mudou suas visões ideológicas e fundou as FARC em 1964, considerada a data inicial da atual Guerra Civil na Colômbia, motivada por questões da Guerra Fria, além da história colombiana que acompanhamos até agora. As FARC, uma guerrilha armada de esquerda que buscava derrubar o governo, inspiraram diversas representações na ficção, como em Metal Gear Solid 4 e Battlefield Bad Company 2. Na década de 1970, um novo e lucrativo elemento entra nessa história, o tráfico de drogas controlado pelos grandes cartéis. Os mais conhecidos são o Cartel de Medellín, fundado por Pablo Escobar em 1972, e o Cartel de Cali, fundado pelos irmãos Rodrigues Aureuela em 1977. O Cartel de Cali foi considerado pelos Estados Unidos a mais poderosa organização criminosa da história, enquanto o de Medellín era o mais rico, com Pablo Escobar na lista dos homens mais ricos do mundo, mas tudo isso vocês sabem por causa do Wagner Moura. Temos desde então quatro grupos diferentes, o governo colombiano, os paramilitares da direita, as guerrilhas da esquerda e os narcos. Notaram os plurais? Nas guerrilhas tivemos outros grupos, como o Exército de Libertação Nacional, a ELN, e nos paras temos diversos grupos, como a Autodefesa Unida da Colômbia e os MAS. Além disso, apoios e financiamentos externos por razões políticas, com os Estados Unidos e o Brasil apoiando o governo, e Cuba e depois a Venezuela apoiando as guerrilhas. E quem é inimigo de quem? Depende do momento. Tanto grupos paramilitares como as guerrilhas já se aliaram com os narcos, assim como explora o tráfico de drogas como meio de financiar sua luta política. O governo já se aliou com os paras e com os narcos, assim como também luta contra eles. As guerrilhas já negociaram trégos com os paras, focando a luta política contra o governo para benefício do lucrativo tráfico de drogas. Essas relações são exploradas no jogo Ghost Recon, Jungle Storm, em que narcos, guerrilhas e o governo estão envolvidos. Já no filmaço Senhor das Armas, podemos ver a importância das drogas como uma forma de comprar armamento. No filme estrelando Arnold Schwarzenegger, Efeito Colateral, temos também a relação entre o governo e os paras. Esse cenário vai além de ideologias políticas ou de mocinhos e bandidos. Estamos falando de muita grana envolvida. Durante muito tempo, um político colombiano não era eleito sem apoio dos narcos. O exército colombiano tinha menos poder que os paras, e então apoiava esses grupos nas lutas contra as guerrilhas, que dominavam as zonas rurais. Para chantagear o governo e a sociedade, as guerrilhas realizavam incursões e atentados nas cidades, além de sequestrar políticos. O início do século XXI foi extremamente sangrento na Colômbia, com violações de direitos humanos por todos os envolvidos. Assassinatos políticos, sequestros e atentados à bomba foram rotina na sociedade colombiana por décadas. Nos oito meses que antecederam às eleições presidenciais de 1990, três candidatos foram assassinados, um pelos narcos e dois pelos paras. Em Richmond, Codename 47, por exemplo, uma de suas missões é o assassinato de um chefão colombiano. Após 50 anos de guerra, mais de 200 mil mortos e 5 milhões de refugiados e deslocados internos, no final da década de 2000, iniciou-se a desmobilização dos grupos paramilitares. Posteriormente, o governo colombiano e as Farc iniciaram um processo de paz. Após um acordo assinado com um balígrafo, trocadilho na língua espanhola entre bala e caneta, ele foi submetido ao voto popular. Cerca de 40% dos eleitores foram para as urnas, com a zona rural mais afetada pelo conflito, votando pelo acordo de paz. A maioria do voto, entretanto, rejeitou o acordo, especialmente por causa de pontos sensíveis, como a anistia para parte dos guerrilheiros. Com isso, as negociações continuam, junto com o cessar-fogo. Esse é um assunto muito sensível na sociedade colombiana, iniciado há um século atrás. Além disso, seria impossível cobrir todos os pontos dessa história em apenas um episódio, como o tema do petróleo, por exemplo. Como sempre, muitas fontes e sugestões estão na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para saberem mais sobre futuras séries que se passam na Colômbia e até a próxima! E aí pessoal, aqui é o Felipe. Fizeram uma pequena correção sobre o que eu falei que o presidente dos Estados Unidos precisa ser nascido nos Estados Unidos, como citei o presidente Terminator. É mais complicado que isso. Existe o Natural Born Citizen, ou seja, alguém que cumpra o critério de ser cidadão dos Estados Unidos ao nascer. Isso tem duas opções. Pode ser dentro dos territórios dos Estados Unidos, que usa um mecanismo jurídico chamado ius soli, direito do solo. Quem nasce ali é cidadão. O Brasil também usa esse mecanismo. Por quê? Ambos são países americanos, formados por imigrantes. O contrário disso é o ius sanguinis, que prioriza a ascendência. E aí entra a questão. Os Estados Unidos também levam a ascendência em consideração. Então um filho de americanos nascido fora dos Estados Unidos também pode ser considerado cidadão. Pode? É, pode. Ainda discutem isso na justiça. O candidato republicano Ted Cruz, por exemplo, nasceu no Canadá de pai cubano e mãe dos Estados Unidos. Ele tinha dupla cidadania, renunciou sua cidadania canadense e foi autorizado a concorrer. Muitos cidadãos dos Estados Unidos nasceram no exterior, especialmente filhos de militares. Perguntaram do que adianta brasileiro discutir a eleição dos Estados Unidos. Isso é uma longa discussão, mas talvez o mais importante seja lembrar que a sua comida tem seu preço regulado em dólar. Se o presidente dos Estados Unidos fizer uma campanha de alimentação que incentiva a população a comer todo o feijão do mundo e o preço dele for para centenas de dólares, o que você acha que vai acontecer com a sua feijoada? Claro que é um exemplo de brincadeira, mas vocês entenderam. Ah, e viram que Donald Trump foi eleito com mais votos no colégio eleitoral, mas menos votos individuais do que Hillary Clinton? Que nem aquele cenário de 2000 que citamos no último Nerdologia? Por hoje é só, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho